Ok, irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Jeremias capítulo 8. Irmãos, quando eu me converti pela primeira vez, acho que muitos de vocês sabem que eu fui exposto no livro de John MacArthur, Evangelho segundo Jesus, MacArthur tem um capítulo nesse livro a respeito do arrependimento, e eu sei que MacArthur foi confrontado por homens, mulheres também, sem dúvida, que estavam dizendo que arrependimento é apenas uma mudança de mente, e eles estavam sendo muito específicos ao dizer que isso não inclui necessariamente uma mudança de vida. E parece que eu fui exposto a isso desde o início. Havia uma tendência na minha própria mente de definir arrependimento como não apenas uma mudança de mente, na verdade, nem mesmo particularmente, ou necessariamente o mais importante, uma mudança de mente, tanto quanto uma mudança de vida. Um afastamento do pecado. E muitas vezes onde você encontra a terminologia do arrependimento, você encontra também a palavra converter. E eu acho que estava desconfortável. Eu me senti desconfortável com essa definição. O James e eu estávamos conversando no Retiro Masculino e concordamos que às vezes dissemos isso. Nós definimos o arrependimento dessa maneira. Abandonar o pecado. Bem, por alguns anos eu tenho olhado passagens que lidam com o arrependimento. Eu acho que é um aspecto tão importante da salvação que nós precisamos ser claros como cristal aqui. E eu formulei um sermão que eu tenho pregado assim em talvez oito a nove outros lugares agora. Mas eu nunca preguei isso aqui. E eu acredito que nós precisamos ser claros. E eu quero que consideremos algumas coisas nesta manhã na esperança de que daqui a uma hora talvez haja maior clareza na mente sobre o que é arrependimento. E como o definimos. Craig estava dizendo que acabou de ver onde um teólogo ou um mestre, um professor, sei lá, que ele definiu o arrependimento como alegria. Eu não sei de onde ele tirou isso. Eu gosto do cara que disse isso, mas eu não gosto disso. Não acho isso bom. Eu não acho que isso seja correto. Ok, vamos pensar aqui. João Batista, se você apenas pensar no Novo Testamento, você entra no Novo Testamento. É interessante para mim que muitas vezes você se arrepende da forma como aqueles homens santos da antiguidade, que você encontra nas páginas das Escrituras. Você vai para o Novo Testamento, eles estão pregando. Muitas vezes eles nem mesmo usam o termo fé ou acreditar. Eles simplesmente disseram, se arrependam. Não é interessante. Deus manda todos os homens em todos os lugares, não apenas para se arrependerem e crerem. É como se Paulo sentisse que pode realmente deixar a fé de fora. Não que deixemos a fé de fora, não que ele deixe a fé de fora. Obviamente alguém veio até ele uma vez e disse, o que um homem deve fazer para ser salvo? E ele disse, creia no nome do Senhor Jesus Cristo e será salvo. Paulo não deixou de fora, mas é interessante que Paulo poderia realmente falar sobre a salvação e ele poderia deixar a fé de fora. Ele poderia simplesmente dizer, se arrependa. Chegamos às Escrituras e o que você tem? As Escrituras no Novo Testamento, João Batista. Ele disse que o reino de Deus está próximo. Nós devemos nos arrepender. Em seguida, Jesus entra em cena. Jesus começou a pregar dizendo, se arrependam. E conforme você caminha, você vai para o Evangelho de Marcos, quando os doze estão sendo enviados e você especificamente vê isso. Os doze saíram e proclamaram que as pessoas deveriam se arrepender. Você vai até o livro de Atos. Você sabe o que você encontra lá? Pedro disse, dia de Pentecostes, se arrependam. Se arrependam e sejam batizados, nem mesmo se arrependam e creiam. Sim, há momentos em que diz isso. Arrependimento e remissão de pecados é aquilo que deve ser pregado, começando em Jerusalém, mas em todo o mundo. Você descobre que depois de Pedro, aí vem Paulo. Ele tem precedência entre os apóstolos. Como ele fala? Paulo declarou primeiro para aqueles em Damasco, então em Jerusalém, em toda a região da Judéia e também aos gentios para que se arrependam e se voltem para Deus. Não queremos estar errados com este termo. Não queremos estar errados falando sobre o caminho que nós falamos sobre isso. Aqui está a coisa. Eu ouço as pessoas dizerem, eu estou tentando me arrepender e Deus não está me salvando. Eu ouço pessoas dizerem, eu estou me arrependendo, mas eles estão indicando de alguma maneira que Deus não está respondendo a mim. E eu olho para isso e eu estou convencido. Eles não entendem o arrependimento. E a última coisa que nós queremos fazer é que não queremos assim o seu mal entendimento vir do fato de que nós, cristãos bem intencionados, estejam se definindo o arrependimento de uma maneira errada. o que nós não queremos fazer é fazer do arrependimento uma obra, algum tipo de acordo pré-salvação que eles têm de fazer para pegar os destroços em suas vidas para se tornarem aceitáveis. E essa é a sensação que você tem. Muitas pessoas, quando ouvem arrependimento, eles estão pensando, ok, o cristão bem intencionado diz que significa que tem que abandonar o pecado. Ok, vou abandonar o pecado. Vou parar de ir para o bar. Eu vou parar de pegar o pacote de doze ali depois do trabalho. Vou parar de clicar no site pornográfico. Então, eles olham para Deus e dizem, ok, eu fiz a minha parte. Então, nada está acontecendo. Silêncio. Bem, o cristão bem intencionado foi isso que me disseram para fazer. Abandonaram o pecado e é isso que eu estou tentando fazer. Irmãos, vou lhes dizer isso aqui. Se isso é tudo que nós fazemos na nossa definição de arrependimento, nós ficamos tristemente longe da verdade. O que quero dizer é o seguinte, a volta do pecado para Deus é se arrepender e contornar, girar. O giro é o que flui para fora do arrependimento. É o que é fruto disso. Não é isso em si. Ouça, arrependimento soa muito como penitência. E há uma razão. Se meu entendimento estiver certo, eles são derivados da mesma palavra raiz e em latim. Mas a realidade é, quando os reformadores e os católicos foram em direções diferentes, os reformadores foram com a palavra arrependimento, a igreja católica foi com a penitência e a verdade é que aquele que é baseado em nossas obras e o outro não. E o que não queremos fazer é falar sobre arrependimento de tal maneira que nós estejamos se levando as pessoas a pensarem em penitência e soa semelhante. Então, vamos pensar. Não tenha medo disso. E acho que já falei, enfim. Se arrepender. Se arrepender. De novo. Prefixo. Pender. Uma pessoa pensativa é uma pessoa atenciosa. Repensar. É isso que a palavra em inglês significa. Significa repensar. O arrependimento está na mente. Veja, o arrependimento não começa com a conversão das ações. Tudo começa com uma mudança na mente. Para repensar. Ou você conhece a palavra grega metanoia. A ideia de reflexão posterior. Mas, de novo, depois, após, pensamento, pensar. É basicamente mudar a mente. É para pensar de novo e pensar de uma maneira diferente quando você pensa novamente. É para repensar. E é para mudar a mente. Essa é a ideia por detrás do arrependimento. Essa é a ideia. A mudança de vida. Sim. Acontece. Porque se você mudar a mente. Escute. Para uma pessoa dizer. Bem, isso significa apenas mudar a mente. Não a vida. Se sua vida não mudar. Então a sua mente não mudou. Porque quando a mente muda. Tudo mais vai seguir ela. Se realmente mudar. Se você realmente se convencer de algo. Tudo mais vai seguir isso. Você fará o que está convencido. Esse é o problema. Não é o arrependimento em si. É se arrepender e depois se converter e mudar a mente. E todo o seu eu vai seguir. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo disse o seguinte. Eu digo a vocês. A menos que vocês se arrependam. Vocês também morrerão. Isso é essencial. Isso é vida e morte. Portanto, não queremos estar errados neste termo. Isso realmente procede. Quando você tem arrependimento e fé juntos. O arrependimento está sempre em primeiro lugar. Porque o arrependimento é necessário. Para que haja a fé. O Cristo confiante. O pensamento muda. Para me levar para um lugar onde Cristo é atraente. Ou necessário. Há uma mudança na mente. No pensamento. Isso me faz enxergar Cristo. Como totalmente necessário. E lindo. E precioso. Então. Se a nossa salvação depende deste termo. O que eu estou convencido é isso. Você sempre pode ir para os lexos. E você pode ir para os dicionários. Mas com um termo como este. Mais do que qualquer outra coisa. Não precisamos de definições de dicionário. Nós precisamos de definições bíblicas. Precisamos das escrituras para descrever o arrependimento em nós. Então o primeiro lugar que eu quero que vocês vá. É. Apenas simplesmente se para o texto simples em Jeremias 8.6. Porque eu acho que a captura. Captura o que nós estamos procurando aqui. Eu quero que vocês sejam convencidos pelas escrituras. Até agora estive conversando. Falando. Mas eu quero que vocês enxerguem. Vejam nas escrituras. E das próprias palavras de Cristo. O que é arrependimento. Com o que se parece. Aqui está a primeira coisa. Jeremias 8.6. Na versão do padrão inglês. Eu escutei e ouvi. Isso é Deus falando. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa. Olha aqui. Todas as outras traduções. A maioria delas de qualquer maneira. Diz. Arrependa-se. E na Septuaginta. É nosso grupo de palavras. Metanoia. É a palavra para se arrepender. O que mais me interessa é. Ninguém há que se arrependa. Da sua maldade. Dizendo. Isso é o que eu quero que vocês vejam. O que fiz eu? Ó irmãos. Não deixe isso escapar. Se formos para esses bairros. E vocês estiverem pregando sobre arrependimento. Você sabe para onde quer levar as pessoas? Ali. Você quer levar as pessoas para dizer. O que eu fiz? Veja a virada. Não aconteceu assim de fato no exterior. Nas ações. O que que aconteceu? O que que eu fiz? Você tem a pessoa na mente. Para dizer. Uau. Você entende? Eles estão pensando para alguém dizer. O que que eu fiz? É acordar-se de repente para a realidade. O que que eu fiz? O que eu fiz não é bom. O que eu fiz não está certo. O que eu fiz isso é. Ruim. Mal. O que que eu fiz? Veja. Isso é o que Deus deseja. Deus quer que a pessoa que está fazendo mal. De repente diga. O que que eu fiz? Essa é a essência do arrependimento. Agora. Eu quero que a gente vá para uma outra passagem. Porque o que que aconteceu nesses últimos anos? É o que. Eu olhei. Eu tenho cerca de seis. Lugares favoritos. De ir para as escrituras. Para assim de fato. Extrair. O significado de arrependimento. O próximo lugar que eu quero que vocês vá. É. Está realmente no final das nossas bíblias. É a igreja de Laodicea em Apocalipse 3. Porque de novo. A palavra se arrepender é usada. Se arrependa. Repense. Repense. Pense de novo. Reconsidere. Olha. Este. É enorme. Em Apocalipse capítulo 3. Versículo 17. Note. É algo que está acontecendo nos pensamentos. É algo acontecendo na mente. O que? Veja bem. Apocalipse 3.17. Pois dizes. Agora você pode dizer. Sim. Isso é algo como dizes com a boca. Sim. Mas o que você fala com a boca. Vem do coração. Conforme a boca fala. Você pode reconhecer quem é o homem. Quem é o homem. O que ele está dizendo? O que esses Laodicenses estão dizendo? Sobre eles mesmos? Como eles se enxergam? Você está entendendo? Eu sou rico. Abastado. Não preciso de nada. Então aqui está o que Jesus diz. Nem sabes que tu és infeliz. Veja como você vê a distinção do que você percebe no cérebro. Vocês não estão percebendo que vocês são miseráveis. Lamentáveis. Pobres. Cegos. Inus. Agora você desce para o versículo 19. Veja o que ele diz. Ser pois zelosos e arrependa-te. Repense as coisas. Pense de novo. Pense de uma nova maneira. Vocês estão dispostos a admitir que vocês possivelmente possam estar errados sobre a condição de vocês? Repense quem vocês são. Agora isso é importante. Por esse motivo. Eu recebo e-mails assim ó. Bem, eu estou tentando me arrepender. Ou eu estou me arrependendo. E é quase como você sabe. Pudesse assim vê-los. Olha. Esticar a cabeça quando eles dizem isso. Eu estou me arrependendo e Deus não. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui. Arrependimento. Deve ser sempre associado a fraqueza. Veja. É aqui que nós erramos. Se você perceber que as pessoas estão dizendo. Estou tentando me arrepender. E a sensação que você tem. É o que eles estão realmente fazendo. É dizendo assim ó. Estou me esforçando. O arrependimento é uma mudança de mente. Pensamento. Onde o seu pensamento. De si mesmo assim. Ele vai ser como tendo tudo isso junto. O arrependimento é manifestado pelo quebrantamento. Não a união. A mente muda de ver a si mesma. Tão independente. E saudável. E capaz de fazer isso. E justa. E viva. E maravilhosa aos olhos de Deus. Para ver a si mesma do jeito que realmente nós somos. Veja. Isso é arrependimento. É a mente alinhada com a verdade. E a verdade é que. Nós somos de fato miseráveis. Miseráveis. Pobres. Cegos. Nós estamos nus. Veja. Não é uma união. Quando as pessoas falam sobre arrependimento. Como se fosse algo que eles estivessem fazendo. Ouça. Onde o arrependimento está realmente ocorrendo. As pessoas em suas mentes elas estão dizendo. O que que eu fiz. O que eu tenho afirmado ser. O que eu sou realmente. Eu não sou o que eu pensei que eu era. Irmãos. Eu me lembro de quando me veio a mente. Você não é bom. E você merece o inferno. E de repente os meus olhos se abriram. Enfim. O meu pensamento. O arrependimento nos alinha com a verdade. E é aqui que tantas pessoas erram. O arrependimento não é uma obra que nós fazemos. Para ganhar o céu. Na verdade é uma mudança de mente. Sobre a nossa incapacidade total. Ouça. O verdadeiro arrependimento acontece quando nós somos confrontados pelo evangelho. E somos confrontados com o que Cristo fez. E repensamos todas as coisas. Nós repensamos quem somos. Nós repensamos se nós estamos realmente assim. Tão bem. Como nós pensávamos. Somos realmente tão bons quanto nós pensávamos. Somos assim. Nós estamos realmente prontos para a morte. E o dia do julgamento. Tanto quanto pensamos. E de repente nós enxergamos. Estamos quebrantados. Quebrados. Estamos vazios. Mas você enxerga. É a mentalidade. Antes mesmo de chegar a qualquer curva. É reconhecer. O que é verdade. Sobre nós mesmos. É essa mudança de mente. Sobre a nossa total incapacidade de nos salvar. Por tudo o que nós fazemos. Isso é o que nós precisamos reconhecer. O verdadeiro arrependimento. Caminha de mãos dadas. Com o quebrantamento. Sempre. Sempre. E onde há um sentimento. Um senso. Alguém está falando assim. Com orgulho. Sobre o seu arrependimento. Garantido. Que eles estão mais em uma linha de pensamento. De penitência. Do que qualquer outra coisa. Eles transformaram isso em uma obra. Uma terceira demonstração bíblica de arrependimento. Abra uma bíblia de vocês em Mateus 21. Eu amo isso. Eu amo tudo isso. Mateus capítulo 21. Vocês conhecem essa parábola. Mateus 21, 28. E que vos parece. Um homem tinha dois filhos. E o que nós vamos fazer. Vamos ver arrependimento. Colocado em exibição aqui para nós. Um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro diz. Filho. Vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu. Eu não vou. Mas depois. A SV diz. Dirigindo-se. O segundo ele disse a mesma coisa. Mas ele respondeu. Eu não quero. Depois arrependido foi. Frank. O que a King James diz? Ele se arrependeu. Metamelamai. É mais uma dessas palavras meta. É a ideia de arrependimento posterior. É um sinônimo. É basicamente o mesmo conceito. Mudança de mente. Veja. A mudança de mente. E. Foi. Depois arrependido foi. Ele foi até o outro filho e disse o mesmo. Mas este respondeu. Não quero. Depois arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram. O segundo. Declarou-lhe Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós porém mesmo vendo isso não vos arrependestes. Afinal para acreditar-des nele. Ou não se arrependeram. Eu acredito no novo paradão americano. Ele diz. Ou não cederam. Arrependimento. Acreditar nele. Mas você entende? Mudança de mente e fé. Acreditar. É acreditar em Cristo. Que flui da mudança de mente. Deixa eu fazer uma pergunta. Dois filhos. Qual filho é o pecador que realmente é salvo? Primeiro filho ou segundo filho? O pai diz o seguinte. Vá trabalhar. O primeiro filho diz. Não. Eu não vou. Que bela imagem de pecadores. Podemos ter criado um Deus. da nossa própria imaginação. Que sorriu para nós. Mas quando se tratava assim do verdadeiro Deus. Das escrituras. As coisas que ele queria. Que fizéssemos. Apertamos o punho. Eu não. Eu não. Se Deus é assim. Eu vou criar o meu Deus. Eu tenho o Deus na minha própria imaginação. Mas eu não quero o Deus da Bíblia. Porque o que ele quer que eu faça. Eu não quero fazer. Essa é apenas uma imagem perfeita dos pecadores. Desafiando. Sendo rebeldes e sendo teimosos. Mas o que acontece com o primeiro filho? Obviamente. Ele chegou. A um ponto. Onde ele reconsiderou. Ok? Ele pensou de novo. O que aconteceu? Foi que o pecador. Ele veio para o lugar. Onde ele se reexaminou. E reexaminou as reivindicações de Cristo. Ele havia assim anteriormente ignorado. E dispensado. Mas agora ele pensa novamente. E ele não apenas pensa de novo. Ele muda de ideia. No passado. Ele pensou. Os mandamentos do pai. Eles eram extrusivos. Eles eram inconvenientes. Seguir meu próprio caminho é muito melhor. Seu caminho é muito restrito. Eu não gosto desse jeito. Não, não. Eu quero liberdade. O diabo está bem aí dizendo. Sim. Você não quer ir assim. Isso é mal. Mas então algo acontece. Algo aconteceu. Ele repensou. E dessa maneira. Dessa vez seu pensamento muda. E você pode ver quando a mudança de mente é real. Quando a mente muda. Escute. Se eu estou indo por aqui. E a minha mente muda. Você pode ver que isso muda. Porque todo o meu eu segue a mudança. Se a mente mudar. Todo o seu eu. Segue ela. Quando a mente muda. Ele segue. Isso é o que você entende aqui. O filho da parábola mudou de ideia e foi embora. E você não quer perder isso. E essas duas pequenas palavras. E foi. A vontade. A vontade. Sua vontade. Sempre segue a mudança de mente. Você entende? Um cara dirigindo a estrada dessa maneira. E ele dá meia volta. Ele volta por ali. Por que ele faz aquilo? Porque ele mudou de ideia. A mente dele estava lhe dizendo. Vá por aqui. Algo aconteceu. Talvez fosse a senhora nos mapas. Disse. Vai para lá. Então ele estava pensando em ir para lá. Então ele diz. Ele diz para fazer meia volta. E naquela direção. Onde ele viu um restaurante que queria. Agora ele está indo lá. Algo aconteceu. Algo no seu pensamento mudou. Que afetou a vontade dele. Isso faz com que todo o veículo também se contorne. Vire. Mas algo aconteceu aqui. Antes que a coisa toda mudasse. Isso é o que você encontra acontecendo aqui. Qualquer direção que ele estava indo antes. Não era a direção que o pai queria. Se você não mudar de ideia e de mente. Para fazer o que você anteriormente se recusou a fazer. Então o seu arrependimento é uma farsa. Esses caras que vêm e falam. Você pode mudar a ideia de mente sem mudar essa vida e tal. A vida e tal. Que tipo de mudança e mentalidade é essa? Você não mudou de ideia. É sobre nada. Estamos falando de uma verdadeira mudança de mentalidade. Não apenas alguma coisa irreverente. Como bem. Acho que vai chover amanhã. E mudei de ideia. Talvez não chova amanhã. Não uma coisa irreverente como essa. Estamos falando sobre o homem. Sobre o homem. As coisas em que ele confia. Para que ele está vivendo. Estamos falando sobre o coração do homem. O impulso do homem. Os desejos do homem. No nível mais profundo. Vamos para o outro. Irmãos. Vamos ao filho pródigo em Lucas 15. Esse é outro exemplo. Mais uma vez. Veremos arrependimento colocado em exposição. O repensar que ocorre. A mudança de mentalidade que você enxerga acontecer. Uma quarta demonstração bíblica de arrependimento. E eu quero que vocês enxerguem que a parábola do filho pródigo. É de fato uma parábola de arrependimento. Mesmo que a própria palavra não seja usada. Dos versos 11 a 32. Se você apenas olhar para Lucas 15 e 7. Você tem três parábolas aqui consecutivamente. Então todas estão ensinando a mesma realidade. Se você os ler verá isso. São muito breves. Duas são breves. Uma é estendida. Mas elas estão todas ensinando a mesma coisa. Se você olhar Lucas 15 e 7. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E da mesma maneira. Versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus. Por um pecador que se arrepende. Então basicamente você enxerga o que está na mesa aqui. Nosso Senhor está lidando com arrependimento. E agora mais uma vez. Ele nos leva a dois irmãos. Para ilustrar isso para nós. Versículo 11. Ele diz. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. Mas moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias. O filho mais moço juntando tudo o que era seu. Partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens vivendo soltamente. Depois de ter consumido tudo. Sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava que ele fartasse das roubas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si. De novo. Tem a ver com o seu pensamento. Caindo em si. Ele diz. Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura? Você vê como ele está raciocinando aqui? Eu tenho mais pão do que o suficiente. Mas eu morro de fome aqui onde eu estou. Aqui está a consequência. Aqui está o que resulta na mudança de mente. Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Aí está a virada. A conversão. Eu direi a ele. Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus servos. E ele se levantou e foi até seu pai. Mas enquanto ele ainda estava muito longe. Seu pai o viu e sentiu compaixão. O correu abraçou e beijou. E o filho disse. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. E você sabe como isso funciona. O pai o recebeu. Teve o bezerro servado. O irmão mais velho ficou com ciúme e não gostou disso. Ele discordou de tudo isso. Aqui está o arrependimento em exibição. Aqui está o que eu quero que vocês vejam. Observe antes do arrependimento. Veja o versículo 12. Pai, dá-me. Isso é antes do arrependimento. Rapazes, deve saltar para vocês. Dê-me o que me pertence. Este é o homem perdido. Lembra? Lembra quando você estava perdido? Para que Deus existe? Ele existe para responder as minhas orações. Ele é como um Papai Noel celestial. Dá-me. Eu mereço. Eu quero isso. Eu estou devendo. Eu fico chateado quando não recebo o que me é devido. Achamos que Deus nos deve alguma coisa. Você já viu como as pessoas perdidas estão quando elas têm câncer? O que Deus está fazendo? É como... Me dê uma explicação. Por que isso deve acontecer comigo? É assim que o homem é. O quê? Um avião caiu em uma das torres gêmeas? Como isso pode acontecer? Um tsunami no Japão? Um. Como isso pode acontecer? Deus, me... Se explique. Veja. Isso mostra basicamente quais são as ideias do homem parar com Deus. Você existe, Deus, para me servir. Me dê. Me dê. Me dê o que está por vir. Me dê a minha herança. Me dê. E nós ficamos de mau humor. Fazemos beijinho. O homem também faz beijinho quando não é tratado como quer. Eu tenho sido um cara muito bom. O que é esse inferno? O quê? O quê? O quê? Eu acho que no dia do julgamento as pessoas ficarão maravilhadas. Deus me deve o céu. Achamos que Deus nos deve respeito. Achamos que Deus deveria responder as nossas necessidades e desejos. Nós fazemos beijinho. Ficamos com raiva. Ficamos frustrados quando sentimos que não recebemos o que merecíamos. Quero dizer, homens perdidos enxergam Deus como tendo essa função primária. É como se você entrasse na trincheira e as bombas estão vindo. Qual é a expectativa? Deus me salve. Salve-me disso. Deus deve me servir. Deus deu seu filho pelos pecadores. Bem, é claro que ele fez. E eu espero isso. Por quê? Somos apenas bons e Deus deve isso a nós. E Deus faz isso. É esperado que ele faça isso. Mas o homem caído apenas se imagina digno. Claro que Deus faz todas essas coisas. Pai, me dê, me dê, me dê, me dê. Isso é o que você encontra aqui antes do arrependimento. Não é incrível que ele volte para si mesmo. E o que ele fala? A mudança de mente. Como a conversa dele muda? Você entende isso agora? Veja o versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O evangelho alguma vez o confrontou dessa maneira? De onde você parou pensando que Deus devia tudo a você? Devido ao céu? E você enxergou eu não sou digno? Olha o versículo, aí você olha o versículo 21. Eu pequei e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Veja de novo, voltamos aos laudicenses. Há um quebrantamento que vem com verdadeiro arrependimento, não uma união. Aí está, Jeremias, o que eu fiz? O que eu estava pensando? Pai, eu pequei? Eu não sou digno? Você entende o que está acontecendo aqui? Que mudança de mente, de opinião? Isso aconteceu com você? Agora, eu sei que você sabe qual é a resposta certa. Mas você foi confrontado pelo evangelho para produzir esse tipo de mudança de mente em você? A verdade vem à mente e você admite que estava errado? Veja, isso é repensar. Está vindo ao lugar onde você está pelo menos considerando. Oh, eu estive errado? Eu estive errado todo esse tempo? Eu tenho pensado errado sobre quem é Deus? Quem eu sou? E indo para o céu? E quem é Jesus Cristo? E o que é a cruz? Eu estive pensando errado? E esse é o começo do arrependimento. Mesmo vindo para um lugar onde, considerando, acho que eu me enganei. Converter. E você vê onde ele repensa isso. Mudança de mente. Onde ele repensa, onde a mente dele muda. Todo o seu eu o segue. Veja, a princípio diz que ele foi para um país distante, longínquo. Mas deixa eu te perguntar isso. Um país distante? Bem, não era muito longe dele. De quem está longe? O que você está falando sobre um país distante? Longe de quem? Longe do Pai. Longe de Deus. Era de quem ele estava longe? Ele estava de costas para o Pai. Ele estava tentando chegar o mais longe. Me dê! Sim, ele olhava para o Pai quando ele foi e disse, me dê. Mas então ele está se distanciando o máximo que ele pode. Mas quando ele se voltou, se caiu em si, versículo 17. Observe o que acontece. Ele se voltou totalmente para casa. Deixa eu perguntar isso. Você sabe algo a respeito disso? Você sabe alguma coisa sobre viver ao longo da vida? Eu não estou falando sobre se você foi religioso ou não. Você pode ter ido à igreja. Você pode estar carregando a Bíblia por aí. Mas você sabe alguma coisa sobre... Você está indo junto. E você é confrontado pela verdade do evangelho. E você se volta para casa. Você estava se afastando de lá. Ele repensou a condição dele. Ele repensou as circunstâncias dele e ele mudou de mente. Eu estou indo para casa. Eu vou me lançar a misericórdia do meu Pai. É isso que acontece. Eu sou indigno. Eu pequei. A minha única esperança é a misericórdia. Antes é minha dívida. Me dê o que você me deve. Dê a minha herança. Dê isso. Ele não está mais falando assim. A mente dele mudou. O pensamento. Repensou. Repensar. Repensar. E ele enxerga que não tem nada a oferecer. Ele só pode confiar na misericórdia. O filho mais velho? Não. Nunca há uma mudança de mente. Nunca houve uma volta para casa. Ele é aquele que é justo. E ele não precisa de nenhum arrependimento. Eu quero mostrar a vocês uma quinta demonstração bíblica de arrependimento. Vá para Atos capítulo 3. Muitas vezes ouvimos sobre Atos 2. E com razão. É muito importante o Pentecostes, o Espírito. Mas você sabe todo aquele incidente que aconteceu depois que o homem foi curado lá? Olha, irmãos. Este é uma porção rica das Escrituras. Observe. Versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Versículo 2. E havia um homem coxo lá. Desde o nascimento. Lá na Porta Formosa. Versículo 3. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, diz. Olha para nós. Versículo 5. Ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Ele era coxo. Versículo 6. Pedro, porém, diz. Não possuo nem prata nem ouro. Mas o que tenho, os te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. E no versículo 7. Ele tomou pela mão e o levantou imediatamente. Seus pés tornou-se. Eles se firmaram. Versículo 8. E ele deu um salto. Se pôs de pé. E saltando e louvando a Deus. E todas as pessoas viram. Versículo 9 e 10. Eles foram preenchidos com admiração e espanto no que tinha acontecido com ele ali. Todas as pessoas totalmente ficaram surpresas. No versículo 12. Quando Pedro viu, ele se dirigiu ao povo. Agora aqui está a coisa. Ele começa a se dirigir ao povo. Mas o que eu quero que vocês façam é pular para o versículo 19. Arrependam-se, portanto, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Você entende? Ele vai dizer o que ele diz aqui. Porque ele os está chamando ao arrependimento. Observe o que ele diz. Volte ao versículo 12. Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Quando este havia decidido soltá-lo, vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. Desarte, matastes o autor da vida. Veja o pensamento deles. Estava errado. Como você mata o autor da vida e troca ele por um assassino? Como vocês fazem isso? Porque o pensamento de vocês estava errado. Vocês olharam para Cristo e disseram, crucificam-o. Vocês entendem? Até mesmo Paulo disse, se os líderes tivessem conhecido que ele era o Senhor, eles não teriam crucificado. Se você realmente olhar para ele e perceber, este é meu único caminho para o céu, não há outro caminho. Este é aquele enviado ao mundo para me salvar dos pecados. Deus, leva-me a um paraíso, perdoe tudo isso, leva-me às riquezas inimagináveis. Você não o mata. Tem que haver uma mudança de mente. É isso que eles estão fazendo. Arrependam-se, examinem-se. Pensem de novo. Vocês estão pensando errado. Como eles estavam pensando? Bem, nós somos judeus. Nós somos a descendência de Abraão. Nós temos um aqui já. Somos bons. Somos o povo de Deus. Esse cara, nossos líderes, eles são sábios. Eles conhecem a lei. Eles são os fariseus. Essas são as pessoas mais justas. Os escribas. Os saduceus. Todos esses caras, eles pensam que ele é uma força. Eles pensam que ele é um enganador. Eles nos levaram até lá quando estávamos diante de Pilatos. Jesus, foram eles que nos encorajaram a crucificá-lo. Certamente, se Cristo viesse, os líderes judeus de todas as pessoas o reconheceriam, não é? Pedro está dizendo. É melhor vocês repensarem tudo isso. Vocês precisam mudar o pensamento de vocês. Vocês mataram o autor da vida. Vocês crucificaram o servo de Deus. Repensem. Repensem. Na verdade, o que ele está fazendo é o seguinte. Você pode imaginar. Esse cara está aqui assim, ó. Pulando para cima e para baixo ao lado deles. Pedro pegou um cara que todos sabiam que era doente. E o Pedro, ele está fazendo o quê? Veja. Olha esse cara. Isso não aconteceu por intermédio de mim e de João. Como se nós fôssemos operadores de milagres. Isso aconteceu em nome de Jesus Cristo. Agora é melhor vocês começarem a repensar tudo. É melhor vocês olharem para este homem pulando para cima e para baixo aqui e reconhecerem que ele está fazendo isso. O que vocês estão assistindo bem aqui é uma revelação do poder daquele que vocês crucificaram. Vocês precisam repensar isso. Vocês precisam começar tudo de novo. Pensem nisso de novo. Se arrependam. Ele é o filho de Deus. Ele é o Senhor da glória. Mudem a mente de vocês. Entrem em sintonia com a realidade. Alinhem-se com as coisas do jeito que elas realmente são. Vocês foram enganados, iludidos. Vocês foram enganados. Vocês acreditaram numa mentira. Vocês estão indo para o lado errado. Você acha que tudo está indo bem com vocês e que o povo de Deus... Mas não. Vocês não são o povo de Deus. Você acha que o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó é o Deus de vocês. Mas o que vocês precisam reconhecer é que este é o seu servo. Este é o seu Cristo. Ele... Repense, repense, reexamine. E se você tem a prova bem aqui neste cara, olhem para ele. Deixem isso transformar a mente de vocês. Deixem isso fazer algo acontecer. Mude a mente de vocês. Pense, 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 pense. Aqui está a coisa. O mundo lá fora. Eles olham para nós cristãos e dizem. Cristãos são estúpidos. Cristãos não pensam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Basicamente, o que você encontra nas escrituras. Elas nos dizem para chamar o mundo ao arrependimento. Deus ordenou que homens em todos os lugares se arrependessem. Isso significa que ele mandou que homens em todos os lugares repensem. Mudem suas mentes. Você sabe quem são os homens que não estão pensando? São as pessoas que estão lá fora. Nós somos as pessoas que pensam. Mudamos nossas mentes. Ficamos cara a cara com Cristo. Cara a cara com a cruz. Cara a cara com essas realidades. Com as operações milagrosas de Cristo. E algo aconteceu. Se formos genuínos, fomos confrontados pelo evangelho. E algum tipo de repensar realmente ocorreu em nossas mentes. E um dos pontos de partida é este. Vocês estão dispostos a admitir a possibilidade que vocês estão errados? Você tem pensado em Jesus Cristo? Alguns de vocês jovens. Vocês estão pensando no Cristo dos meus pais. Eu não preciso dele. É melhor você pensar novamente. Você está sentado aí pensando. Ah, ele é chato. Ele é chato. Ouça. Ele transformou algo em vinho. Ele disse para aquele ladrão próximo a ele. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Isso é irrelevante para a sua vida? É isso? É melhor você pensar de novo. As pessoas vão junto e colocam as ideias na cabeça delas. E o que precisamos nos perguntar é o seguinte. Se os pequenos sistemas realmente funcionam? As coisas que você pensa, quanto você realmente sabe? Você tem suas ideias sobre como tudo isso vai funcionar. Mas quando disso é realmente baseado na verdade? Quando disso você acabou de sonhar? Quando disso está sendo divulgado aqui por um mundo que fica na escuridão e debaixo do poder do maligno? Quando você realmente sabe e conhece? É melhor você pensar de novo. É melhor pensar de novo. O Cristo transformou água em vinho. E ele levou aquele ladrão para o paraíso. Ele fez aquele coxo pular e saltar e saltar. E ele tem uma habilidade poderosa para capacitar um homem nascido coxo a andar, pular e de repente saltar. Isso tem alguma coisa a ver com a sua vida? Se você disser que não, isso tem muito pouco a ver com a minha vida. Ok, você vai sair por aquela porta. Você pensa de alguma forma que o seu pequeno sistema, você está pronto para encontrar a morte? É melhor você pensar novamente. Alguns de vocês, vocês têm desempenhado o papel do cristão, mas essa consciência de vocês tem te incomodado. Porque vocês sabem que algo parece estar faltando o poder da coisa real. Você precisa pensar de novo, não tenha medo de pensar de novo. Ouça, às vezes as pessoas têm medo de pensar porque elas têm medo de onde o pensamento vai levar elas. Mas é melhor que te leve a reconhecer que você é pobre e miserável e cego e nu. Para que você possa voltar para Cristo para ser vestido e colocar colírio nos seus olhos para que você tenha os olhos abertos e seja curado por ele. Melhor fazer isso do que viver em uma vida de engano o tempo todo brincando. Aquela coisa chata, não, eu não quero pensar, eu não quero pensar, eu não quero pensar. Ainda assim, se arrependa ou você perecerá. Repense, reexamine, chegue ao lugar onde você reconhece que você pode estar errado em tudo isso. Olhe por essa perspectiva. Repense a si mesmo, quem você é. Você vê este homem pulando para cima e para baixo? Não é melhor você reconsiderar? Quer dizer, esse tipo de coisa. O que você encontra é Jesus Cristo vindo para aquelas cidades onde ele fez todos os seus milagres. e eles os denunciam porque eles não se arrependeram, eles não repensaram. Você entende o que está acontecendo? Transformei água em vinho, eu curei o servo do centurião, eu ressuscitei Lázaro dentro dos mortos, eu alimentei cinco mil pessoas. Não é melhor você pensar? É possível que você esteja errado? Existe uma possibilidade aí? Você está realmente bem? Você está realmente pronto para viver a sua vida sem o Deus dos seus pais ou as outras pessoas deste lugar sem o Cristo delas? Você realmente acha que a cruz significa tão pouco? Você realmente acha que de alguma maneira tudo vai dar certo naquele dia, no dia do julgamento, se você virar as costas para este Cristo? Você acha mesmo? É melhor você pensar novamente. Isso é o que está acontecendo com esses judeus. Repense, reexamine, repense tudo. Cristo é realmente tão sem importância quanto você pensava? A sua justiça é realmente tão valiosa aos olhos de Deus? Traga os livros, faça a contabilidade, olhe para a sua vida. É realmente tão bom quanto você pensa que você pode oferecer a Ele? Você realmente acha que pode estar diante de Deus no dia do julgamento? Ouça, o que quer que você esteja fazendo é melhor você pensar assim, a morte é real e a morte está chegando. E você não pode fugir disso, você precisa pensar sobre isso. Se você tem pensado que vai viver para sempre, repense. Pense de novo, porque isso não é realidade. Ele criou aquele homem coxo, Cristo fez isso. Ele é realmente tão sem importância, insignificante, irrelevante? Pense, 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 pense! Se você estiver errado, admita que você está errado. Admita que você se enganou totalmente, totalmente. Eu vou te dizer, você vai por todo o caminho pelo livro de João, e você chega ao fim. E ele diz, eu te contei todos esses milagres que Cristo fez para que você acreditasse. Só tem um monte mais além disso, mas eu disse, você é algum só. Eu disse que você, para você acreditar que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, sobre esses mesmos milagres. Ele denunciou essas cidades. Caparnaum. Bethsaida. Por quê? Porque eles não se arrependeram quando viram as suas obras. Ele colocou todas as suas credenciais ali diante deles, e as pessoas olharam e disseram, isso não muda nada para mim. Mas se você enxerga o que Jesus disse, é isso. O que é mais fácil de dizer? Levante e anda? Ou é mais fácil dizer que seus pecados estão perdoados? Mas para que vocês saibam quem ele é. Que ele é o salvador do mundo. Que ele tem o poder de perdoar pecados. Ele diz ao homem, levante-se e ande. Você entende o que ele está fazendo e todos os milagres que ele fez diante dessas pessoas? Ele está dizendo. É melhor vocês pensarem em quem eu sou. É melhor vocês repensarem. É melhor vocês reexaminarem. Vocês estão salvos? Você está salvo? Você já foi confrontado pelo evangelho, por Cristo, de tal maneira assim, que a sua velha maneira de pensar foi destruída? Tracejado nas rochas? Isso aconteceu? Veja, o que isso nos diz, o evangelho foi feito para mudar mentes. Quando você vai para essas ruas aí, é isso que você quer fazer. Queremos fazer as pessoas pensarem novamente. Para repensar e mudar de opinião. Você sabe o que a maioria dessas pessoas pensam? Eles não sabem quão santo Deus é. Eles acham que de alguma forma vai funcionar quando eles morrerem. Eles pensam que eles foram bons o suficiente. Eles têm pensamentos muito baixos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eles não têm ideia sobre o padrão sagrado e santo de Deus. E o que você quer fazer é sair por aí e não dizer a eles. Bem, vocês precisam abandonar o pecado. Isso é apenas o produto de tudo isso. O que você quer dizer a eles? Pensem de novo. Você está indo para a morte. E você tem dormido bem à beira da morte. Isso me diz que você não está pensando direito. Você precisa pensar de novo. Você acha que está tudo bem entre você e Deus? Pense de novo. Não está bem. Você tem pensado o que Cristo fez naquela cruz? Ou sim, isso é bom. Você tem uma pequena maneira. Você vai se retirar no Natal e tal. É melhor você pensar de novo. Deus derramando a sua ira sobre o seu filho naquela cruz. Não significa que você está bem e vai dar tudo certo no final. É melhor você pensar de novo. Essa é a realidade por detrás do arrependimento. Um homem que participou de um modo de ensino na Nicarágua disse o seguinte. É ofensivo dizer às pessoas que se arrependam. Claro que é. Quando dizemos ao pecador, você acha que está tudo bem na sua vida? Pense de novo. Não está bem. Não está bem. Veja, você coloca o dedo bem na menina dos olhos. Quando você diz, suas justiças são trapos de imundice. Toda a sua moralidade, toda a sua religião, você acha que tem peso. Não só não é um ativo positivo na sua vida. É uma dívida negativa. É um trapo imundo. Está poluído. É detestável aos olhos de Deus. Isso é ofensivo? Sim, isso é ofensivo. Você acha que está indo para o céu? Mas você não está. Não na estrada em que você está agora. É melhor você repensar isso. Você precisa mudar sua vida. Mude sua mente. Entre sintonia com a realidade. Você acha que Deus está sorrindo para você? Mas Ele não está. As escrituras dizem que você está debaixo da ira de Deus agora mesmo. É melhor você repensar. É melhor você começar a admitir que você pode estar errado. Vocês, filhos, estão cuidando de seus pais. Ouça, seus pais não são perfeitos e não sente aí e olhe para a vida deles e diz, Bem, eu vejo onde eles falham. Eles falham e onde eles também ficam aquém. O que é isso? O que é isso para você? Você vai olhar para isso e dizer, Bem, isso me justifica ignorar Cristo. Não, tudo o que te mostra é que os pecadores precisam de Cristo e precisamos dele até o fim, até o último dia. Mas você vai virar as costas e dizer, Eu não preciso dele, é melhor você pensar de novo. Porque eu vou te dizer, esse dia está chegando. Quando você vai ter que ficar diante de Deus e você vai pensar direito então. Você saberá. Mude a sua mente agora. Repense essa coisa agora. Este Cristo, alguns de vocês jovens, vocês reúnem lá fora é o mais rápido possível. Afaste-se desse pensamento, afaste-se dessa religião dos seus pais e tal. Vai lá fora, se aproxime-se do mundo e tal. Saia em direção à calçada, da rua. Nós vemos você lá fora. Lembre-se de como é. O diabo arranca a semente. E você quer sair daí e deixar o outro pegar você. As influências malignas, as influências mundanas. Deixa você arrancado. Porque você quer que ele vá embora. Você se sente melhor. Você ouça. Chegará um dia que você estará... Você não se sentirá melhor. É melhor você pensar de novo. Essa coisa que você quer jogar fora tão casualmente e fugir e viver. A sua vida, da sua maneira. É melhor você pensar de novo. Porque o que Jesus disse... Aqueles que acreditam nele. Aqueles que enxergam ele. Ele lhes dá vida. E com muita abundância. Você está a caminho da morte. É melhor você pensar de novo. Parece a vida. Parece liberdade. Mas é diabólico. E é um engano. E em todo o tempo Jesus está chamando você. Vem até mim. Eu vou te dar a vida. Eu vou te dar a você com mais abundância. Eu vou te perdoar cada um dos seus pecados. E eu vou te levar para o paraíso. Assim como eu fiz com aquele ladrão. É melhor você pensar de novo. O que eu estou te oferecendo a você é o tesouro de todos os tesouros. É ofensivo dizer às pessoas esse tipo de coisa. É ofensivo dizer às pessoas que seus pecados sobem ao céu. E logo o chão embaixo deles não vai suportá-los mais. Vai ceder. E eles vão cair direto daquele lago de fogo. Sim. Isso é ofensivo às pessoas. Mas é a verdade. E nós precisamos chamá-los. Pense novamente. Pense novamente. Pense novamente. Faça a si mesmo esta pergunta. Alguns de vocês estão sentados aqui. Você sabe que vocês não são cristãos. Ou você sabe que estão brincando com o jogo. Você acha que ter um nome sem ter Cristo vai ser suficiente naquele dia? Você precisa pensar sobre isso de novo. Apenas Cristo. Não o nome. Havia uma igreja que tinha o nome. Mas eles estavam mortos. Você não quer ser isso, né? Pense de novo. Pense. 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 Está tudo bem com você? Tudo bem? Você está bem? Olhe para a sua vida. Traga os saldos. Coloque na balança. Posso olhar para a sua vida e posso dizer. Deus mudou a sua vida? Mas eu preciso da justiça de Cristo. Pense de novo. Você é realmente tão bom? A sua moralidade realmente vai te sustentar? E quanto ao seu passado? O que você vai fazer sobre isso? E quantas coisas que você fez e as coisas que você fez no escuro que ninguém mais sabe? Você acha que eles simplesmente... Essas coisas vão embora? Elas não vão. E Jesus disse que um dia virá quando tudo vai ser anunciado. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Quando chegar esse dia, é melhor você pensar de novo. Eu vou te dizer o que eu quero. Eu quero um salvador que cubra... Me cubra com o seu sangue de modo que quando eu estiver lá... Nada. Nada sobra. Nada. Você não quer esperar até aquele dia para descobrir que você precisava de Cristo. Oh, que idiota. Você se sentirá. Eu me aconcheguei em volta dos meus amigos. Eu fugi de Deus daquela igreja. Eu dos meus pais. Do Deus dos meus pais. Agora eu estou pensando de novo. Agora é tarde demais. Não faça isso. Não faça isso. Admita que você está errado. Muito errado. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Mudança de mente. É estar pensando. E isso sempre mudará todo o seu eu. Irmãos, é isso que nós queremos declarar como arrependimento. Não é uma união. É... O que eu fiz? É para lá que você deseja levar os pecados? O que eu fiz? E você vê o que está acontecendo na mente quando isso acontece. Repensa. A maneira como estava. As coisas que você fez. Que você pensou. Que você pensou que era bom. Você pensava que era certo. Justo. E existe uma maneira que parece certa para um homem. O que eu fiz? Como eu vim parar aqui? Como eu brinquei com a minha vida? E eu vou te dizer. Quando você realmente começar a pensar. Isso vai produzir tremor no seu coração. Isso vai produzir tristeza. Porque você sabe o que passa... Você vai passar a reconhecer? Você vem a reconhecer. Que você viveu em rebelião. Você tem sido uma ofensa a Deus. Você levantou o seu punho para Ele. O que você passa a reconhecer é o próprio Salvador. Que sofreu da maneira que Ele sofreu. Você o desprezou. E conforme a sua mente muda. Você começa a reconhecer quem você é. Você reconhece como você é feio para Ele. Existe um remorso. Há um arrependimento. Há uma tristeza piedosa que acompanha isso. Quando aquela mente se converter para o que é justo. Você vai enxergar o que você era. E quão culpado você é. E quão feio você é. Quão feio. Pense nisso. Você se vira e caminha para o Pai. E Ele está observando de longe. E Ele vai correndo e te abraça. E Ele coloca um manto sobre você assim. E Ele mata um bezerro cevado. E você está ainda mais sobrecarregado. Com a forma como você agiu em relação a Ele. E é aí que nós como cristãos vamos lembrar assim. O que fizemos quando estávamos desafiando. Como nós éramos odiadores. Odiadores do Filho. Odiadores da Palavra. Odiávamos o Seu povo. E que graça. Esse evangelho veio. E nos confrontou. E a mente está convertendo. A mente está mudando. Está mudada. Tudo o que você precisa fazer é pensar nas palavras. Se arrependa. Repense. Metanoia. Após pensar. Após pensar. Mude a sua vida. É isso que importa. Não tenha medo disso. Porque se isso acontecer tudo muda. Pai eu oro. Eu oro. Eu oro por clareza. Eu oro Senhor. Que. Os meus irmãos e irmãs. Sejam iluminados. Iluminados. Que eles enxerguem nessas passagens das escrituras. Apenas a natureza do. Arrependimento. O que produz. O que eu fiz. Senhor eu oro. Para que isso seja algo. Que isso fique. Claro. Iluminado no nosso meio. Algo que. O Senhor nos permita. Pressionar com força. Poder. Sobre os perdidos. Na nossa igreja. Aqueles que se encontram dentro dessas paredes aqui. Aqueles de fora também. Que o Senhor nos permitirá entrar em contato. Eu oro tudo isso em nome de Cristo. Amém.